Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, qual o tamanho do fio do senhor ventiladorzinho NS40S? Vamos medir? Não vai ser uma medição precisa, mas é para dar uma ideia, para a gente ter uma ideia. Então vamos lá, aqui está o fiozinho, deixa eu ver, deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Se eu vou conseguir, peraí, vamos ver aqui, vamos ver, tem que deixar retinho, pegar agora a trena, Tá, peraí gente, eu sei que não está dando para ver na câmera, que eu estou alinhando aqui, peraí, é, é um metro e cinquenta, aqui ó, peraí, peraí, peraí gente, deixou, Olha lá, é, caiu, é, caiu, tá difícil o negócio, peraí, tentar de novo, vamos ver se eu consigo agora. E aí, peraí, 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 cada hora é uma coisa que atrapalha. Agora vai, teoricamente, teoricamente, mas acho que agora vai. Bom, vamos lá, então vamos lá, cadê? Pronto. Olha lá, um metro e meio, é um metro e cinquenta. Então, um metro e cinquenta aqui, tá, então é isso. É, é, o fato é que esses ventiladores acabam precisando de, de tensão. É meio, é meio que inevitável, né, não dá para escapar da extensão, de colocar a extensão desses ventiladores. E se você tem uma tomada pertinho aí, um metro e meio, assim, pode até dar, eu diria um metro e quarenta aí, para ter uma margem de erro. Então é isso aí, amigos, é uma dica simples, o tamanho do fio. Espero que o vídeo seja útil. Dêem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais! E aí E aí Obrigado.